Hoje uma notícia importante tomou conta de vários noticiários, a informação de que o governador de São Paulo, João Dória, irá desistir da candidatura de presidente da República do nosso país. Os motivos serão diversos, que eu vou trazer aqui pra vocês também no nosso vídeo, mas a gente vem alertando isso há um certo tempo, que ele estava buscando uma saída, entre aspas, honrosa do governo de São Paulo, até porque ficava claro que ele não venceria as eleições pra presidente da República, teria uma candidatura pífia, e inclusive se ele tentasse a reeleição em São Paulo, também não seria reeleito. Então pra poder não ter essa, entre aspas, derrota na carreira política, ele acabou desistindo, tanto de ser candidato ao governo de São Paulo, quanto de ser candidato à presidência da República, pelo menos é o que se conta nos bastidores da política, e que hoje, supostamente, às 16 horas, ele irá fazer esse anúncio. Pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo, essa informação já tenha sido confirmada, tá tendo uma certa rebelião interna ali no PSDB, e o nome do governador, ou melhor, do ex-governador do Rio Grande do Sul, já que ele apresentou a renúncia, o Eduardo Leite, é quem tende a substituir o João Dória pra ser candidato ali, quem sabe, pelo PSDB. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui nesse vídeo agora, porque com essa saída do Dória aí, muitas movimentações acabaram acontecendo dentro das alianças, e apesar de o Dória ter só cerca de 2% das intenções de votos, em alguns lugares ali, esse resultado, mesmo sendo pequeno, pode ter uma certa interferência pra parte dos apoiadores de um bloco político ou de outro. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, hoje eu trago uma informação extremamente importante pra você, que gosta do meu trabalho, que gosta do trabalho do Ferrez, é até meio que bombástica essa notícia, a gente pode dizer assim. O Ferrez, que publica vídeos aqui na rede do YouTube, tem mais ou menos uns 30 dias que ele parou de publicar conteúdo aqui. O motivo é óbvio, às vezes o YouTube não entrega o vídeo pras pessoas, os temas que tanto ele quanto nós tratamos, são temas o tanto quanto complexos de lidar, porque a gente fala sobre coisas que tem a ver com a militância que a gente acredita, e infelizmente, por conta disso, o YouTube acabou, de certo modo, reduzindo o alcance do conteúdo dele, meio que censurando o trabalho do Ferrez aqui na plataforma. Por conta disso, o Ferrez foi procurado pela Hubble, que é uma plataforma que vem pro Brasil, tá chegando agora no Brasil, que vai ser uma plataforma que vai concorrer com o YouTube também, e que tá fazendo pela primeira vez um investimento internacional, e que em confiança ao trabalho do nosso amigo Ferrez, fez um contrato com ele de longo prazo. O Ferrez será o militante de esquerda com o contrato lá na Hubble, pra poder falar o que ele quer, claro que tudo dentro da lei, vai ter a liberdade pra ele tratar os temas que ele gosta de trabalhar. E eu queria pedir a vocês que baixassem o aplicativo da Hubble, o link vai estar aqui no primeiro comentário fixo, e que acessasse também o perfil do Ferrez lá, que é esse aqui, ó, rubble.com.br ferrez. Siga o nosso amigo lá, porque a gente sabe que quanto mais espaço a gente estiver ocupando, é extremamente importante, até porque lá vai ter a liberdade que ele precisa, pra falar o que ele precisa falar, sem nenhum tipo de punição dos algoritmos. Lembrando, claro, que é sempre tudo dentro da lei. Então segue lá nosso amigo Ferrez, vamos dar essa força pra ele lá na Hubble também. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa notícia que chegou aqui de forma, entre aspas, bombástica, que seria a relação do João Dória com o próprio partido. A gente sabe que o João Dória tentou tomar pra si o PSDB, se desentendeu com o próprio Geraldo Alckmin, se desentendeu com o Aécio Neves, acabou tentando dar uma rasteira nos dinossauros do partido, e ele mesmo acabou caindo na rasteira que ele criou. Desde que o João Dória se lançou pré-candidato à presidência da República, eu tenho dito aqui que eu acredito que essa ida dele pra concorrer ao cargo de presidente da República seria uma forma honrosa, entre aspas, de ele estar saindo da política. Recentemente eu até cheguei a fazer uma live lá com o Rony Teles, no canal dele, eu, o Pedro Zambarda, o próprio Rony, e o Augusto Carlos de Almeida, que é cientista político também, e lá eu deixei claro que eu acreditava que essa ida do João Dória pra corrida eleitoral, pra presidência da República, tinha como principal objetivo alegar que ele não teve uma derrota. Na carreira, que o cargo que em tese ele teria concorrido seria um cargo muito complexo, e por conta de todo o cenário que se tinha ali, mesmo que ele perdesse a eleição pra presidente da República, seria menos vergonhoso pra história política do Dória que perder a eleição pra o cargo de governador do estado de São Paulo. E aparentemente, sim, ele tá pensando nisso, isso tá gerando, inclusive, um tumulto internamente no PSDB, aliados do próprio João Dória também, ou como o próprio vice-governador, tem se mobilizado ali pra garantir um possível impeachment contra o Dória, porque o acordo não era esse, e a parte dentro do PSDB que estava do lado do Dória começou a se rebelar contra ele, pra apoiar o Eduardo Leite, que é ex-governador do Rio Grande do Sul, que renunciou recentemente. Então, se realmente essas informações de bastidores forem confirmadas, hoje, às 16 horas, o João Dória irá fazer o comunicado oficial que estará desistindo da candidatura de presidente da República, e que irá finalizar o seu mandato como governador, e, com isso, acabará saindo da vida política sem derrotas, entre aspas, já que os dois cargos que ele concorreu recentemente, tanto de prefeito quanto de governador, ele saiu vencedor, e, estrategicamente, seria algo interessante pro Dória que essa situação acontecesse dessa maneira. O grande problema é que, como eu disse pra vocês aqui, pessoas dos bastidores da política, que fazem parte, inclusive, ali, da discussão interna com o próprio João Dória, tem se manifestado dizendo ali que, caso ele acabe realmente fazendo isso e não renunciando ao cargo de governador, como era o acordo que estava sendo formalizado ali pra que ele fizesse isso agora em abril, o que vai acabar acontecendo é que vai ter uma mobilização interna ali por parte de apoiadores do Rodrigo Garcia pra que o João Dória seja impeachment. Eu acho que esse movimento não vai ter tanta força, não. Mas essa situação do Dória, possivelmente desistindo da candidatura de presidência da República, só comprova mais uma tese que a gente já levantou aqui nesse canal, que é a tese de que o João Dória não estaria se lançando a candidato porque ele acreditava realmente no êxito da sua candidatura. Mas sim, ele estaria buscando uma saída exitosa, uma saída mais limpa, digamos assim, da vida pública, já que seria mais honroso pra ele. Perdeu pro cargo de presidente da República, onde teria uma quantidade enorme de candidatos concorrendo com ele, inclusive pessoas fora do seu estado, o estado que ele é governador, em São Paulo, do que ele perder a eleição pra São Paulo. Porque com essa derrota na eleição do governo de São Paulo, só demonstraria que a população do estado mais rico do nosso país não estava satisfeita com o governo dele e ele não conseguiria tirar proveito, possivelmente, em toda essa situação. Então acredito que essa estratégia do João Dória envolve o pós-político, que ele vai conseguir tirar de mérito pra poder ganhar dinheiro em cima disso, pra poder produzir campanhas estratégicas ali no mercado que ele atua, que é o mercado de marketing também, porque a gente sabe que ele entrou na política por um objetivo de ser presidente da República, só que por conta do olho muito grande, digamos assim, ele está atropelando os seus antigos aliados ali. E na política ninguém chega lá sozinho. A gente precisa sempre ter aliados, em especial aliados que ajudem a gente de forma positiva e não de forma negativa. No caso dele, todos aqueles que ajudaram ele de forma positiva ou negativa, ele tirou do caminho. E agora a gente está vendo que a própria política traz pra si o jogo de volta. Muita gente está perguntando, Carlinhos, pra onde é que vão esses votos aí do João Dória? Vai pro Ciro? Vai pro Lula? Vai pro Bolsonaro? Vai pro Moro? Eu acho que vai ser fatiado. Não tem um destino certo, não. Eu não acredito que vai ser automático, como ele é um candidato que se declara de direita. Esses votos acabam indo diretamente pra Bolsonaro ou pro próprio Dória, não. Acho que vai ter um fatiamento ali. Porém, como eu disse, ainda existe a possibilidade da substituição do João Dória pelo Eduardo Leite. Se a corrente que se imagina que tem ali ganhar força realmente em torno do Eduardo Leite, ele pode vir acabar a ser o candidato no lugar do João Dória. E isso pode acontecer até porque de acordo com os passos que o próprio Eduardo Leite tem dado aí, o que tem de acontecer realmente é isso. E eu também acredito que a ameaça de saída do Eduardo Leite do PSDB pra poder ir pro PSD preocupou de certo modo também o partido e por conta disso essa rebelião interna. Com isso, se tudo acontecer como a gente imagina, vai estar decretada ao fim da aventura política do governador João Dória que utilizou a onda pró-Bolsonaro pra se eleger em 2018 e utilizou a onda anti-PT em 2016 e anti-Dilma também pra se eleger prefeito de São Paulo. Comenta aqui o que você quer nessa situação toda. Compartilha esse filme com outras pessoas se vocês puderem. Se inscreva no canal, deixa like e me siga nas plataformas digitais porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro.